Ficou aqui na área, mais um dia de caçada aí né galera, o sol hoje tá bonito né, tem muita gente legal aqui, bonita na área também né E vamos dar uma procurada e ver se a gente tem alguma coisa na feira aqui, galera lembrando que eu só vou colocar o essencial É verdade, quer dizer, às vezes não Ficar filmando coisas que eu acho que não tem a lógica, beleza? Então tá um vídeo mais dinâmico né, não precisa botar um vídeo tão grande né Vou pedir a vocês aí, já deixa o like de vocês, se você não é inscrito, deixa sua inscrição aqui também e ativa as notificações, beleza? Campo de comentários aí aberto pra gente tá sempre trocando aquela ideia e vamos junto, mais um, fui! Aí já de perto já, já avistei um volantezinho ali Vou dar uma checada aqui, ver se eu arrumo alguma coisa aqui Volantezinho da... A colônia, não, a colônia não é Led chip O volantezinho da led chip Padrão USB né Padrão USB então 70 volante É, não tá Tá com o cara que tá funcionando não, mas é isso aí Placa de som 70 Prata, uma fratinha de caça aqui Show de bola, show de bola 70 Aqui é 70 na parada Não dá pra levar não Adaptadorzinho de... de academia e suíte Legal aqui na feira, ó, alguma coisa aí, mano Algo por ali no estilo, ó Vê, ó No estilo, né, mano Minha bagunça é que sempre tem alguma coisa interessante, mano Aqui, quando você vê muita coisa assim, há muita informação, né Então você tem que acabar filtrando alguma coisa pra achar, né Alguma coisa interessante, ó A gente tem uma câmera de... de meio ali, ó Ó, quer ver, ó É... aqui, ó Ó, ó, ó A câmera aqui no meio, viu Perda a flauta, mano É, tem coisa que você pode poder achar, véi Aqui um CD de música Vozes do Brasil, ó Boleto a cabo, ó Aliás Cara, essa mina é uma gata, véi Olha isso Olha lá em casa Série de... série, né Placa mãe aqui, ó Placa de computadores Ah, mas o filme é de lado Eu não gosto de ver assim Tá bom Então Só você deitar que você vê de lado, beleza Nossa, que fogãozinho parece de verdade, véi Ó ozinho, mano Tudo bola Olha o bule Olha o bule antigo, né Olha o bule, chaleira, sei lá Olha o chaleira Antigo, mano Olha o brinquedinho, ó Bola Pokémon Pokémon Um bonequinho tem que ter esse santo, ó Girafim Minion Eu não sei se os Minion tem Se os Minion tem nome Tem nome, cada um Porque é monte Mas agora eu não sei Eu vi o desenho animado E não tô lembrado se tem Se tem nome, né, mano Acho que não tem nome, não Landismo Caralho, essa porra é um cabelo mesmo É Isso é louco, véi Bom dia, bom dia Olha os carrinhos aí, ó Tá bonito, tá bonito Tá bonitinho Olha, um Play 2 ali E um Game Boy Game Boy não, esse aqui é um DS, né Deixa eu ver aqui É um DS mesmo Light DS Light Legal Tá bem zoado, hein Quando eu for pra cá Derrubou o sai certo Tá E isso, pra ajudar ele Ó Valeu, Adil Tá Tá Sabe por quê? Eu levaria pra minha cunhada Que eu vou me botar Ah, tá a mim Eu quero me levar aqui Porque eu tenho dois Eu tenho Tá funcionando, não Cadê o rapaz daqui? É perigoso A minha cunhada É meu irmão Bota na mesa Por que? Tá funcionando ele? Tá acendendo Só tá acendendo Eu botei pra carregar Acendeu só essa parte de baixo Aqui, ó Tá ali um carregador Que eu vou É um carregador Olha lá Deixa sair Ó o gancho A tela de cima pode tá ruim, então Eu não tô vendo nada nele aceso Ele pode ser que eu busquei Não dá pra me levar ele, não Ó Ele já mudou de estar aqui Vou botar a metinha em meia, só Vou botar a metinha em meia, só Dá tempo de entrar de vontade Bora vir, ó Não vou botar a metinha em meia, só Tá? Não, meu corrento Depois eu voltei Paguei o que daí, ó Tá? Tá tudo pra ficar puxo Pedindo sem prata no videogame lá no Play 2, na caixa, né? Tá sem jogo, sem controle E o DS ali, ele tá pedindo... Caraca, agora... Não, ele tá pedindo sem prata também, mas não tá ligando E segundo ele, a tela de cima tá ruim, né? Não tá acendendo, então... Porra, pegar o videogame com a tela ruim assim é meio complicado, velho Olha, ó, os controles aqui, ó Xing-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling Alguns jogos originais do PS3 aqui, ó Alguns não, um monte, mano Perguntar quanto é que tá... Quanto é que tá o jogo, xa? Fala aí, irmão Tá quanto jogos? É Um é trinta, dois por cinquenta Um é trinta, dois por cinquenta Entendi Até que não tá caro, não, velho Um é trinta, dois por cinquenta Mas esse aqui é o foda pra caralho, hein Isso aqui é o pão E tem a quatro E tem a quatro Humberto City Tá com o mapa e tudo, ó É que tá É, tá limpo, tá limpo, não tem um arranhão Ah, é sujeira Sujeira, não é arranhão, não A grande maioria do jogo que eu já tenho, mano Dormir em nove, muito bom, mas o SmackDown O melhorzinho aqui é o GTA 4, minha irmã Dá mais uma circulada, de repente eu dou uma ideia no GTA No GTA Na expansão ali Muito foda Os três jogos em um PS3 patch aqui, ó Cadê o grandão? Levou o tombo já, ó Tá bem sofrido Tem a tampinha daqui O carro que liga e não Liga e não Não aparece imagem O cara tá pedindo aqui no Play 2 aqui, ó Na caixa Dois controles Não é da marca Sony, outra marca Uma é marca Sony Tá em bom estado Controle Tá com alguns jogos Modelo Slim Coloquei a sende, isso aqui Deve tá desalinhado, com certeza Memory card No original, PG Cabo Os MacBank Alguns joguinhos Xingling aqui Alguns joguinhos não Todos os jogos Xingling Bomber main card Pés dormidoso Pés dormidoso Tá com os manuais, né Os manuais aí Bomber rock Um Um Rally Davidson Pés dormidoso De kart Um 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 Adicional Legal E a televisão acabou? Tá Tá legal Aquela mancha na Caneta Caneta Azul Azul Caneta 10 reais cada um Ainda tem gente arrumando ainda Cheguei cedo É pra não chegar cedo Chega cedo Não tem ninguém Chega tarde Já foi todo mundo embora Já não sei o que fazer Entendeu? Eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Eu vou dar mais um pulinho lá ainda Pode ter chegado um Não é nem oito horas ainda Pode ter chegado Algum outro vendedor aí Eu vou tá Observando aí E vendo se eu acho alguma coisa lá Se tiver A gente vai mostrar no final do filme Se não tiver Eu já deixo aquele forte abraço a vocês aí Muito obrigado pela participação aí De ter visto o vídeo E se você é novo no canal Não esqueça também de se inscrever E ativar as notificações Beleza galera? Forte abraço a todos aí Até um próximo Fui!